Marlene, não tá bom não, as coisas não tá bom não, Marlene. A Maria me deixou, me deixou a Maria. É, me deixou. Ela tomou tudo, que eu tinha, mas ela, o que nós conseguimos no longo dos anos que nós trabalhamos, ela tomou tudo, Marlene, tudo. Olha, eu vou te dizer o que eu deixei pra ela. Não que botaram a questão não, porque ela já tava com cinco anos, mas eu, né? Já tinha direito de ganhar as coisas que nós adquirimos, né? Pois é, olha, eu deixei uma jumenta, um jogo de jacar, uma cangaia, um cabresto novinho, cabresto novo. Comprei, botei na jumenta, deixei pra ela. Deixei pra ela dois sacos de carvão. Deixei pra ela também uma espingarda bate-bucha, um tubo de polva, uma caixa de esponeta, umas duas onças de chumbo, dois litros de azeite de coco, alvim, que era uma beleza, que nós temos nós dois juntos. Deixei pra ela também. Deixei pra ela dois sacos de arroz com casca, um pilão, uma mão de pilão boa. Deixei dois potes, uma bileira de madeira, os copos bem alvim. Com bileira de casa, os pratos de plástico, as bacias, tudo ela ficou, deixei tudo. Dois redes, tinha uma rasgada, mas nós remendemos, ainda dava pra dormir a tempo. Ela ficou também. A nossa casa, que nós batalhamos pra caramba pra fazer, pegou 150 paia. Eu ainda não tinha terminado de tampar não, ainda tava faltando tampar dentro. Mas ela ficou também a casa. Deixei, deixa pra lá. Quando eu largo uma mulher assim, eu não tenho esse negócio de ficar, eu choro a miséria não. Eu pego e deixo tudo pra ela. Eu larguei tudo pra ela lá. E enfim, o que eu tinha, o que eu consegui nesse longo dos anos, eu deixei pra ela, pra Marlene. E tomou tudo.